Vamos lá gente, bom dia, vamos começar nossa aula de hoje, dando sequência aí no módulo de planilhas. Lembrando aí, deixando bem gravado aí, para todos aí, a gente está na reta final do módulo, tá bom? Estamos aí na reta final, falta pouquinho para a gente terminar o módulo. Então, é importante a gente ficar atento aí, nas atividades e assim por diante, tá? Então, vou abrir aqui um... Achar aqui a atividade de hoje. Aí a gente já começa. Deixa eu mudar a câmera aqui. A galera ainda está entrando. É tanta atividade, tanta planilha aqui. E... E aí... Eu... 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 Bom dia, Suelen. Bom, o que a gente vai fazer hoje, gente, a gente vai conhecer uma função nova, tá, a gente vai conhecer uma função nova aí. Bom, a função que a gente vai ver hoje, a função que vamos ver hoje, é uma função chamada somar, somar, perdão, somar não, subtotal, tá bom? Bom, a gente já aprendeu aí, basicamente, diversas funções, máximo, mínimo, média, né? E a função subtotal, ela é uma função que vai permitir você usar essas outras funções. Só que sempre com o sub na frente, tá bom? Então, por exemplo... Aqui, ó, eu tenho o total geral, certo? Se eu colocar aqui igual o subtotal, percebam que ele me dá uma legenda para poder escolher a função. Então, ó, igual, sub, tá vendo? Subtotal. Quando eu escolher a função aqui, ele vai me dar uma legenda. Como que funciona o sub? Você vai colocar não o nome da função. Que nem, eu poderia ali fazer a função soma, tá? Mas, em vez de utilizar a função soma, eu utilizo a função subtotal e eu vou colocar o número da função soma. Por exemplo, a função soma aqui é o número 9. Então, aqui eu vou colocar o número 9. Ou clica aqui no número 9, tanto faz. Tá? Você pode clicar. Ou... Você pode digitar o 9 através da sequência. Aí a gente vai dar o ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o que eu quero fazer, o que eu quero somar. No caso, eu quero somar aqui, o total. Tá vendo? Então, ele vai ficar assim, ó. Tanto é que o total eu até renomeei. Tá até renomeado. Total. Tá? Coluna total. Fecha o parênteses. E aperta o Enter. Aí ele vai calcular pra gente o total. Então, você tem mais uma opção de função para você poder chegar na sua totalidade. Então, a função subtotal é uma função que vai te auxiliar nesse item. Tá? Então, aqui, por exemplo, a média. Igual. Subtotal. Vou escolher ou clicar aonde está escrito média aqui. Ponto e vírgula, né? Que é a regrinha. O que eu quero somar? Ou, melhor, o que eu quero tirar a média? Viram? Aí eu seleciono lá a coluna. Maior. A mesma coisa. Subtotal. Eu vou usar a função. Função máxima. Tá? Ponto e vírgula. Aonde eu quero localizar. Fecha o parênteses. E o menor, a mesma coisa. Menor, eu tenho aqui o mínimo. Seleciono a coluna referente. Certo? Então, aqui. Aqui, no tamanho, a gente usa uma função que a gente já conhece. Que é a função soma-c. Tá? A gente utiliza aí a função soma-c. A única coisa que eu fiz aqui, gente, foi renomear aqui essas áreas. Essa área aqui, ela foi renomeada para o nome total. que a gente já viu isso, né? E aqui também, eu renomeei. Né? Aqui, ó. Também foi renomeado para a coluna preços. também foi renomeado com o nome e siglas. Tá? Então, você renomear uma área acaba sendo muito mais prático para você chegar em um resultado que você deseja. tá bom? Aqui, a gente vai aplicar, além de conhecer essa nova função, a gente vai conhecer esse cara aqui, ó. Filtro. Tá? O que a ferramenta, o que o recurso filtro, ele proporciona para a gente? Ele vai proporcionar para a gente uma análise mais resumida da sua planilha. Então, um exemplo. Aqui na minha planilha, eu tenho lá P, P, G, M, M, G, G. Eu quero só ver o item P. Eu só quero saber o tamanho P. Tá vendo? Eu quero pesquisar pelo tamanho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir esse filtro. Eu seleciono aqui a tabela e clico aqui na opção Filtro. Tá? Aí, eu tenho aqui a opção Filtro. O que que aconteceu? Ele me inseriu essas setinhas aqui. Tá vendo? As setinhas de expansão. Então, o que que eu faço com essas setinhas de expansão? Eu clico nela. Então, em cada título aqui, ó, eu tenho uma setinha específica. Por exemplo, eu quero trabalhar com a coluna tamanho. Tá vendo? Qual o tamanho eu quero ver? Qual o tamanho dentro do filtro eu quero trabalhar? Então, aí você vai escolher. Eu quero trabalhar só com o tamanho P. Aí, o que que você faz? Deixa só o P selecionado. Então, vai lá. Deixa só o P selecionado. A parte tem OK. O que que aconteceu com a minha planilha? Ela deu uma enxugada. Tá bom? Ela deu uma enxugada. E aí, ele me deu aqui os códigos, a quantidade, né? O produto, o tamanho, que seria o tamanho pequeno, né? E os valores. Deu pra entender aí? Tá. Quer exibir de novo? Seleciona tudo. Aí, você vai escolher o tamanho que você quer. Tamanho G. Vai lá e escolhe o G. Não quer fazer pelo tamanho. quer fazer pela quantidade. Vem aqui e escolhe uma quantidade. Tá? Então, o filtro aqui, ele vai te ajudar de uma maneira mais tranquila, né? De você poder olhar os dados da sua planilha. Além disso, você tem aqui em filtro, você tem esse cara chamado classificar. Então, o que que seria o classificar? Seria você organizar a sua planilha por uma sequência numérica ou por uma ordem alfabética. No caso aqui, eu vou colocar por ordem alfabética. Primeiro, a letra C, D, E, e assim por diante. Então, eu vou escolher aqui, aí você pode escolher do menor para o maior, do maior para o menor ou personalizado. Eu vou escolher aqui do menor para o maior. Aí, o que que ele alinhou aqui? Ele alinhou através da primeira coluna, quantidade. Só que eu não quero pela quantidade, eu quero aqui pelo nome do produto. Aí, a gente vai escolher aqui o filtro de forma personalizada. Classificação, né? Aí, aqui você vai escolher a coluna. Qual é a coluna que você quer utilizar como como referência? Ó, eu quero usar aqui produto. Aí, você clica em ok. Pera aí, gente. Só um minuto. Pera aí, gente. Vamos lá, gente. Então, aqui, ó. Eu vou classificar pelo produto. Tudo bem? Então, seleciona aqui o produto ok. O que que aconteceu aqui, ó? Ele ficou em ordem alfabética. B, C, D, E e assim vai indo. Tá vendo? Então, você tem essa possibilidade de você classificar aqui. Tá? Aqui, a gente tem uma ferramenta de localização. É quando você quer procurar algo no seu texto. Tá? Então, eu quero procurar aqui, por exemplo, calça sarja. aí, você clica em localizar. Aí, ele vai te dar aonde tá aqui calça sarja. Tá? E aqui, também, ó. Ele vai ficar marcado aqui, ó. Beleza? Então, é uma forma de você formatar aqui. E, recapitulando a aula passada, eu posso fazer o gráfico. Tá bom? Então, a gente pode, por exemplo, eu quero fazer aqui um gráfico de quantidade de produto. então, a gente vai lá no menu inserir. Escolho, escolho a opção gráfico. Tá vendo? A gente vai ver o melhor gráfico que você quer trabalhar. aí, você clica em ok. Peraí, gente. Voltei, gente. aí, você vai escolher a opção do gráfico que você quer trabalhar. Deixa eu tirar aqui o filtro. E aí, Beleza? A gente coloca o gráfico aí. Beleza? a gente põe o gráfico aqui. Peraí, a galera tá perguntando? Peraí, gente. Deu pau aí? Peraí. Calma aí, gente. Voltei aí, gente. Estão vendo aí? Tá, foi mal aí, gente. Acho que deve... O programa deu algum probleminha aqui. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer de novo aqui, tá? Galera, teve problemas lá e acabou não vendo. Teve problema aqui, né? Na verdade, né? Beleza? Tá todo mundo vendo aí, gente? Vocês estão vendo, gente? Beleza. Então, vamos lá. Vou explicar de novo aqui, tá? São duas coisinhas que a gente vai ver hoje, em especial. A gente vai ver uma função chamada subtotal. Vamos ver aí, também, a parte de filtros. Classificação e filtros, tá? Então, a função subtotal igual subtotal. Tá bom, gente? Subtotal. Essa função, ela permite, dentro da sua linha de criação, ela permite a gente trabalhar com outras funções através de um número. As funções, elas são numeradas. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Função média, número 1. Conte, ponto número, número 2, 3, 4. Então, cada função, ela tem um nome aí. Ela possui um nome. Então, por exemplo, eu quero fazer o total. O total, a gente sabe que a gente usa, geralmente, a função soma. Então, aqui, eu vou usar o número que responde à função soma. No caso, número 9. Tá? Então, eu vou clicar aqui no número 9. Depois que eu determinei o número da função, eu vou escolher, vou dar o ponto e vírgula, e vou selecionar a coluna que eu quero. Então, por exemplo, eu quero essa coluna aqui. Coluna total de preços. Tá? Então, selecionei, fecho parênteses, dou Enter. Ele vai me dar aqui o total. Eu quero fazer a média. Então, em vez de fazer média, eu utilizo lá a fusão sub, escolho aqui qual número refere-se à média, que é o número 1. ponto e vírgula e seleciono aqui o local de referência. Tá? Percebam que aqui para mim já está aparecendo o total. Por quê? Porque eu peguei aqui essa área e renomeei essa área para o nome total. essa outra área aqui também, tamanho, eu também renomeei para o nome sigla. Tá? Então, eu peguei as áreas e renomeei. então aqui, maior, a gente vai usar o sub, né? Maior, a gente vai usar a função máximo. Tá? Ponto e vírgula, a função máxima é o número 4. Seleciono, fecho parênteses e teclo enter aí. E o menor, a gente vai usar lá o sub, total, e vamos usar a função mínimo e vamos selecionar aqui, certo? Deu aqui os valores. Uma outra coisa aqui, é a gente trabalhar com filtros, para a gente poder organizar a planilha e na hora de a gente fazer a leitura dos dados, a gente possa fazer de maneira mais simplificada. Então a gente seleciona a planilha, tá vendo? Você seleciona toda a planilha, a gente vem aqui na opção filtro e classificar e escolhe a opção aqui, filtro. O que que vai acontecer, gente? Ele vai inserir para a gente essas setinhas aqui, Tá vendo? E através dessas setinhas, eu vou poder escolher a coluna que eu quero trabalhar, tá? Vou poder escolher a coluna que eu quero trabalhar e vou analisar os dados por essa coluna. Então, por exemplo, eu quero analisar pela coluna tamanho. Então eu venho, clico aqui na setinha, vou escolher o item que eu quero trabalhar, tá? Você quer trabalhar com PMG, né? Então eu vou escolher aqui o P e vou apertar OK. Então o que que ele fez aqui? Ele diminuiu a minha planilha, deixando só aqui o que é produto do tamanho com a letra P. Por que? Eu selecionei aqui o item de filtragem pela coluna tamanho. E aí você pode escolher por qualquer item. Tá? Você pode escolher aqui, por exemplo, por quantidade. Ó. Tá vendo? Então você pode analisar como que você quer ver. Tá? Então você pode utilizar mais de um filtro dentro da mesma análise. Certo? E aí a gente vai revelar a questão do gráfico, né? Vou selecionar aqui o produto e vou selecionar aqui o preço unitário. E vou lá no menu inserir, gráfico, e vou escolher um gráfico que mais me agrade. E vou colocar esse gráfico em uma outra planilha. Tá aí. E aí a gente vai formatar, né? Você vai poder escolher a formatação mais adequada que você quer pra esse gráfico. Certo, gente? Pessoal do Ao Vivo, deu pra ver agora? Tivemos aí uma falha técnica. Tá? Então hoje a nossa aula em especial aí, gente, o nosso conteúdo, ele foi composto em trabalhar com filtros, né? E trabalhar com a função subtotal. Tá? Basicamente isso daí foi o nosso contexto de hoje. querem perguntar alguma coisa aí, gente? Pessoal aqui? Não? Deu pra entender? Pessoal aí do Ao Vivo, deu pra entender aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Certo, então, eu vou postar então a atividade de hoje pra vocês fazerem. Então hoje vocês vão trabalhar com filtros, tá bom? Trabalhar com filtros, trabalhar com a função subtotal. Filtros, função subtotal e gráficos, tá? É o que a gente vai fazer hoje de atividade. então você bonzinho vou colocar uma planilha só lá uma planilha só lá com uma atividade, tá bom, gente? E aí nessa planilha você vai preencher ela lá com as funções que ela pede e depois de tudo, fez tudo, coloca filtro e coloca o gráficozinho lá, beleza? beleza? E aí Obrigado.